Coitado do Underly Vamo, 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 vamo Sem delayzinho, sem delayzinho agora Nome de Jesus Nome de Jesus, sem delayzinho Cara Ó, agora tá marcando 7 de 10, agora Agora fomo, agora fomo Agora fomo Né? Eu fui Alguém ficou? Eu já passei isso várias vezes aqui na live Mas geralmente eram os garotos que ficavam E eu saia Pra poder entrar junto Dessa vez quem ficou Pra trás fui eu Cara, eu não tenho Como ativar o chat do Roblox No Xbox, mano Hoje eu descobri Que tem como ter um chat No Xbox Pro Roblox, mas depende do programador Fazer, cara Se o programador Não fizer um chat Que o Xbox Possa entrar Eu não tenho acesso Entendeu, mano? Beleza 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 Tanto que o Pedro Miguel Falou, fiz um chat pra você Mega Eu nem sabia que dava pra fazer O chat Eu achava que não dava Aí o Pedro Miguel Me mostrou que ele fez um chat Que cabia a eu, tá ligado? Aí já viu, né? Tanto que eu fiquei brincando com os meninos Eu falei Agora ninguém mais pode falar mais mal de mim escondida, hein? Tá vendo? Se falar mal de mim aqui no chat eu vejo Valeu, Lau E de boa, cara Tranquilão, pode fazer É bom É bom porque se tiver jogando qualquer dia A gente não tiver em live jogando Junto, dá pra poder a gente conversar, cara Né não? A gente depende do programador Se o programador não liberar, irmão E a maior parte dos programador Caga pro Xbox Os caras querem fazer jogo Pra PC e celular Eles cagam pro Xbox, tá ligado? Eles querem que mais é que a galera do Xbox se lasque inteira Já tamo Já tamo indo É bem bizarro, né? Laui Joguei um jogo, Laui Joguei um jogo de FPS ontem Na madruga Ai, sério, Ander A tua net caiu, mano Que situação, mano Eu vou pegar um nome Eu vou pegar um nome aqui pra você, Laui Calma aí, ó Cadê? 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 Rolling Thunder Rolling Thunder Rolling Thunder, Laui Pode fazer suas técnicas à vontade, alfabeto Não Não, não joguei não O... 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 Ander Eu acho que nem vai dar tempo de eu jogar ele hoje Com sinceridade do fundo do meu coração Sabe por que que eu tô te falando isso? Porque eu... É... Nos meus dias normais Eu finalizo as minhas lives Oito horas da noite Porque eu jogo o Fortnite lá junto com o Matt No canal dele A partir de nove horas O Matt eu acho que já tá até online no canal dele essa hora Mas eu jogo com ele a partir de nove horas Geralmente joga eu, o Will E mais alguém Que queira completar o time Sabe por? Mas... O... O... Como a gente vai jogar esse jogo aqui pra zerar O Juji y o jogos de terror do Roblox Eles são bem grandinhos no quesito terror E depois desse daqui eu ainda tenho que jogar Car Crusher 2 Do João Pé de Feijão E Funk Friday, então já vai passar 18 horas da noite Eu vou ficar com o meu horário bem curto Pra poder conseguir comer alguma coisa E voltar na caldo Discord Que a gente fica lá na caldo Discord Porque eu não consigo ter contato Pelo meu controle, meu controle tá com A base dele que onde encaixa O fone de ouvido O microfone ela tá danificado Tá ligado Então realmente a gente precisa Dar cal pra conseguir coisar Já joguei Demimic O Felipe que tá jogando com a gente aí Ele é pro player no Demimic Vai pro mim, o moleque conhece Demimic de pé a cabeça Cara, eu não sei porque Eu não consigo me abaixar Ah, o Y abaixa Mas apaga a lanterna Então beleza Cara, tem um monstro ali na frente Que eu já vi Guardando caixão Guardando caixão, tu viu? E dente de fraude, mano Eu creio que não Não me lembro de ter jogado esse jogo Pô, eu entrei no buraco Que poder eu sair no mesmo lugar, mano Eita Ele tá ali, cara Um monstro que guarda caixão, mano Nossa Vou pegar o isqueiro E agora que a gente tá com o isqueiro Não pode morrer pro monstro Que guarda caixão, não E ele tá lá guardando caixão, cara Pra gente não passar, mano Eu não lembro onde tem que acender o fogo com essa parada aqui Caraca, eu fiquei preso Ah, acenderam o fogo Boa Cara, e tu tá onde? Eu não sei onde você tá Ah, já tô vendo Oh, eu Pronto, passamos pra próxima fase Boa Valeu Obrigado Caraca, mano Na moral, esse jogo ficou mais escuro do que ele já era É uma impressão minha Caraca, mano Tô te seguindo, mano Só tô esperando essa coisa aí, ó A minha net tá ruim Se eu parar de falar é porque caiu Beleza, ô Ander Tá suave, mano Te compreendo Sei como é que é esse bagulho Caraca, é um negocinho Que estranho não Que estranho não Eita Oh, meu Deus Oh, meu Deus Quanto até um voo aqui sonhando Esse bicho sonha demais, cara Que coisa gostosa Ele mandou um Uh, meu Deus Ele mandou um E o Will vai sonhando Tá, já tô aqui fora, hein Tô vendo o Will Agora tem uma espada nos geradores Pra gente desligar, né Que eu lembro Não, desligar nós Que os geradores são pra ligar Não lembro bem qual Lance dos geradores, não Tchau 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 a escolha demais no mercado aí é isso aí logo me chamar a bateria do bagulho pronto vocês estão ouvindo ele latindo sonhando meu Deus do céu cara muito muito cara muito sonhador eita eita aqui ó eita e aí e você com a luz apagada lá não peguei não peguei cara eu não tô pegando a parada cara eu vou te enganar não o meu personagem não tá pegando o bagulete é eu desliguei a luz mas o meu personagem não tá pegando o alfabeto eu desliguei a luz eu desliguei a luz só falta ter bugado eu não tô conseguindo pegar a ferramenta porque eu tô bugado cara eu não pego meu personagem não consegue pegar o bagulho cara eu não sei porquê eu não sei porquê eu devo ter ficado bugado mesmo mano eu não sei porquê ai cara humm porque já abriram eu não entendi eu não sabia cara foi mal foi mal desculpa busco o edu busco o edu busco o edu com calma traz o edu pra cá que eu tô aqui te esperando mano fica na boa fica na paz humm olá o alfabeto tá pedindo pra vocês não se adiantarem não pra poder esperar que ele tá buscando o edu tá com calma eu não sei agora por favor o alfabeto tá filma 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 Tá ajudando ele? Beleza, cara, tranquilo Tô aqui, cara, tô no aguardo Pode ficar tranquilo também que eu tô aguardando Tá dando a localização pra ele? Tá Beleza, só vocês viram que eu tô aqui, cara Só tem eu, você e o Edu no serve? Sério? O Lau e o... Ah, o Lau e o Botolau Vou ter que sair Beleza, Lau, e desculpa, eu não tinha visto tua mensagem, mano Vai lá, cara, vai com Deus Tá, um abraço, bom te ver Bom ter jogado um videogame com você Que Deus te abençoe Obrigado pela presença aí, cara Até amanhã É, agora só falta o Edu vindo Não sei como é que o Edu se perdeu tão longe A ponto de eu tá Demorando esse tempo todo pra ser resgatado Aê, que bom Tô aqui, ó Já tô vendo, vamos lá Vamos a zerar o bagulho Aê, que bom Cadê o Edu? O Edu se perdeu de novo. Vai lá, busca ele lá. Busca ele lá, ô alfabeto. Aí, Edu. Tu só tá sendo salvo por causa do alfabeto, cara. Tem que tomar cuidado, cara. Você tá se perdendo da gente, mano. Vem, vem. Vamo, Edu. Isso. Abaixa e passa. Aí. Boa. 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 Pronto, falta pouco, falta pouco, pronto, quebraram tudo. Ó, calma, tá, tô calmo, aqui é o chefe, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Ô Edu, aí é um chefe, tá, é um boss, cara, então você fica tranquilo, tá? Eita, o Borla Crack quase te pegou, mano. Pegou, quase não, ele pegou. Já zerou, eu acho que eu morri, eu acho que eu morri também. Não, eu não cheguei a morrer. Bater na cabeça com o martelo? E como é que eu sei, cadê a cabeça desse bicho pra poder dar uma martelada? É, cara, eu acho que eu não consegui bater com o martelo na cabeça dele, não. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu tô ligado. Tomou, tomou na cara ele, tomou na cara ele. Esse bicho não pegou, esse bicho não pegou. Ah, meu! Conseguiram! Conseguiram, que bom! Isso, garotos. Continua. Cara, que bom, que da hora, conseguimos. Ai! Então, amanhã a gente joga o capítulo 2, pode crer. Ô, João, tô indo pro teu jogo.